a briga entre a Sony e a Disney ainda não se resolveu oficialmente, e mais informações estão sempre chegando a todo momento, então estou sempre deixando vocês atualizados, é um rolo danado galera, e como todo bom rolo não falta gente para comentar o que está acontecendo, até agora não se sabe exatamente o que está acontecendo, mas a gente vai tentar entender juntos essa bagunça e ver se tem um futuro para o Homem-Aranha novo sênico, vamos lá Ei Nerd Trunks, Peter aqui, até semana passada estava tudo mil maravilhas entre Disney e Sony, certo? A Sony emprestava o Homem-Aranha para os filmes da Marvel, a Disney dava uma força nos filmes solo do personagem, tudo muito tranquilo, daí tudo bem, só que não era bem assim que vinha rolando nos bastidores, e a bomba explodiu, o acordo entre as duas empresas pode acabar e o Homem-Aranha pode sair do UCM, nesse momento que a gente sabe que ele já está fora, já não está mais no UCM, então o tempo todo essa informação vem rolando, mas até a gente tem um pronunciamento oficial, com certeza a gente não pode mais esperar que o Homem-Aranha volte para o UCM, ele saiu em definitivo, mas afinal galera a culpa é de quem? é da Disney? é da Sony? é do Kevin Feige? é minha? tem culpa eu? bem galera eu sei que a culpa não é minha, então vamos entender esse negócio, ok? mas não esquece o joinha, beleza? dá o joinha a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser, já dizia o velho sábio Homer Simpson lembra dessa? que aliás agora é um personagem da Disney né, enfim, mas nessa treta entre Disney e Sony, o que está rolando? segundo as informações iniciais dessa confusão aí, a Disney queria renegociar um acordo com a Sony, vocês sabem que eles meio que dividiam o Homem-Aranha, a Sony comprou os direitos de adaptação cinematográfica do personagem lá atrás, ou seja, para rolar filme do Homem-Aranha só se a Sony estiver no meio, mas as duas empresas tinham um acordo, a Sony emprestava o personagem para três filmes do UCM, a Marvel ajudava em três filmes solos do herói na Sony, o problema mesmo parece ser grana, no acordo antigo a Sony ficava com 95% da bilheteria do time solo do Homem-Aranha, é justo, ela comprou o personagem, ela pagou isso para a Marvel né, tipo 20 anos atrás, só que a Disney parecia querer crescer o olho né, a empresa teria se oferecido para financiar metade de todos os filmes do Homem-Aranha daqui pra frente em troca de 50% das bilheterias essa era a informação que a gente tinha, inclusive eu já falei disso aqui no canal em outro vídeo né, mas novas informações dão a entender que não era isso, a Disney pode ou não ter jogado uma letra dos 50% meses atrás, a Sony teria negado e oferecido 25% do faturamento, ou seja, a Sony quis chegar num valor mais razoável, não queria abrir mão da metade da bilheteria da franquia mais lucrativa que eles têm, pô os caras não estão rasgando dinheiro, tudo bem que eles ganham pra caramba, não dá pra rasgar recentemente a Disney teria aumentado essa porcentagem pra 30%, 30% do seu é meu valor, pega ou lagar? isso aí criou um impasse e a parada foi parar na imprensa vazou pra mídia, geral tá sabendo, ou seja, os caras estavam lá né, um oferecendo dinheiro, outro, não, eu quero mais, não, eu quero te domingo, entendeu, aí não saiu lugar nenhum só que não é só esse o problema, outras fontes indicam que a Sony quer negociar também a ajuda do Kevin Feige, o chefão do Sam é atualmente o maior produtor do planeta, com a Marvel na mão dele o cara só produziu sucesso, ele ajudou na produção de dois filmes do Homem-Aranha na Sony, conforme o acordo anterior, a Sony aparentemente não quer se arriscar e quer o Kevin Feige de volta pra produzir todos os filmes do Homem-Aranha que vierem por aí, ou seja, vamos lá, a Disney não vai entrar só com 25, 30% do orçamento e depois aparecer na porta da bilheteria pra pegar o lucro dela, nada disso, não é só abrir a carteira, tem que ajudar, acontece que a Disney não quer ceder o Kevinho, não dá, o Kevinho é nosso, o mundo não quer dar o Kevinho pra vocês, e isso também faz sentido, o maluco está tendo que cuidar de seis filmes da fase 4 trocentas séries do Disney Plus, os filmes da fase 5, pô e ainda tem que pensar em como levar o X-Men e o Quarteto Fantástico pro Sam, então muita coisa, esse projeto de construir um universo cinematográfico compartilhado entre os personagens ficou grande demais, é um projeto muito grande, já está grande demais para um produtor só tomando conta de tudo, emprestar o Kevinho pra uma empresa que não deixa de ser rival é um lance que a Disney não quer fazer, para e pensa, Kevin Feige já está fazendo hora extra na Marvel, daqui a pouco o homem pifa de tanto projeto né cara, e agora a Sony quer um pedacinho dele também? Não rola, a Disney quer o Kevin Feige cuidando do acervo dela, da Disney e somente dela daqui pra frente, mesmo que isso custe o Homem-Aranha, o lucro que o produtor pode fazer para a empresa, principalmente com o Disney Plus, vale muito, mas muito mais do que 30 e 25% da bilheteria do Homem-Aranha da Sony, então pô né, o cara vale dinheiro, prestar esse cara em mina de ouro não dá pra emprestar assim também não, e isso seria novamente uma questão de grana, com o X-Men e Quarteto Fantástico chegando aí cara, para os executivos da Disney um herói a menos é tipo uma perda aceitável, dá para perder um herói a menos, tipo fica com o Homem-Aranha aí mas eu vou ficar com o Kevin Feige os fãs vão chear, vão reclamar, mas os caras vão continuar acendendo charuta aí com nota de 100 do letra agora, outro fator bizarro pode ter contribuído para essa treta aí entre Disney e Sony Fênix Negra, sim galera, Fênix Negra, o fracasso do último filme dos X-Men nos cinemas causou pânico, generalizado entre os figurões da Disney aí, porque foi um senhor fracasso olha, quando o filme estreou a compra da Fox já estava fechada, quem entubou o prejuízo foi a Disney o filme causou um roubo de 170 milhões de dólares no balanço da Disney do trimestre e ninguém curtiu isso, segundo informações dos bastidores o Alan Bergman que é um dos chefões pica das galáxias da Disney teria olhado para esses números e mandado na mesma hora pular fora do acordo com a Sony, os caras têm medo de outro fracasso, de perder dinheiro, quem é que não tem medo de perder dinheiro, não importa que Vingadores Ultimato faturou mais de 2 bilhões nas bilheterias, se um filme de herói dá prejuízo se a empresa perde 170 milhões de dólares, os acionistas já começam a soar frio, o que está acontecendo? é o começo do fim dos filmes de herói? né, investidor morre de medo de perder dinheiro e o fiasco de Fênix Negra pode ter disparado aí uma má vontade com a Sony, então a gente tem um impasse aí, a Sony está disposta a dividir o Homem-Aranha com o UCM, mas a Disney está querendo uma porcentagem maior da bilheteria, a Sony quer o Kevin Feige, a Disney está regulando o cara, não quer emprestar o Kevin Feige, e ainda tem um pessoalzinho na cúpula da Disney querendo encerrar logo esse acordo, é aquele cara que fica voltando pilha na briga sabe, e vai deixar uhuhuhu, não deixa uhuhuhu, essa saga do Homem-Aranha não terminou, tudo indica que ainda existe possibilidade de um bom acordo e a gente já viu isso aqui em outro vídeo, aliás um senhor acordo que eu estou torcendo muito para que aconteça, o Araia Versa, eu já falei, mas por enquanto logicamente nada é oficial e a gente vai continuar acompanhando, mais uma vez encerro esse vídeo dizendo a minha opinião, eu acho que ele fica, isso é uma coisa para gerar hype, na verdade não é feito para gerar hype, mas está gerando com certeza né, está tendo essa discussão? tá, eles estão discutindo para ver onde vai ficar o Homem-Aranha, esse vídeo foi apenas para te dar os motivos, o que realmente está acontecendo nos bastidores, como é que está a treta toda, aliás sabendo essas novas informações você está do lado de quem? você é Team Sony ou Team Marvel? né, ah não é só Team Homem-Aranha, para com isso aí papo, dá uma resposta com o 27 obrigado de coração, não esquece, deixa um joinha, estou trazendo mais um vídeo para vocês já já, um vídeo maneirasso, vai por mim então se inscreve e ativa o sininho para você receber notificação do próximo vídeo, que vai que é um vídeo que você gosta estou falando para você, obrigado galera, tamo junto sempre, até a próxima, valeu fui